Oi, galerinha! Eu sou a professora Aline, sou professora de natação na BDA. Eu vou mostrar pra vocês um experimento da bolinha de sabão. A gente vai precisar de um prato, uma meia, uma garrafinha, detergente e uma tesoura. Vamos lá? A gente vai cortar a garrafinha. Pede ajuda de um adulto pra cortar a garrafinha. A gente vai cortar a garrafinha e vai colocar a meia nela, ó. Que legal! Ó, a gente vai dobrar. Fica assim, ó. A gente vai tirar a tampinha. A gente vai colocar o sabão no prato. Vou colocar o sabão no prato. É bem simples. A gente vai passar a meia aqui no sabão. Vamos ver se vai dar certo? Passando aqui, ó, só o sabão. A gente vai açucar. Olha que legal! Quem vai tentar fazer em casa? Aqui em casa teve gente que adorou. Tá vendo? Beijos! Espero que vocês tentem fazer esse desafio em casa. Beijo! Tchau! 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 Tchau!